Música Ai, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu ser Mil beijos de amor Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu ser Vem conquistar meu Deus Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Liga, conte a mim teu cérebro O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Linda, conte a mim teu cérebro O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer O meu sonho, diga quem é você 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 O meu sonho, diga quem é você